Rua deserta Sem ninguém, ninguém São longos braços procurando alguém E lentos na rua vão meus passos Limas e sons vibrando ao compasso Da madrugada que surgindo vem Tão bela e pura como um doce bem É uma canção à vida, ao amor Mas quem a canta vive sem ninguém Ninguém Vai procurando alguém O amor que nunca vem Rua deserta Sem ninguém, ninguém São longos braços procurando alguém E lentos na rua vão meus passos Limas e sons vibrando ao compasso Da madrugada que surgindo vem Tão bela e pura como um doce bem É uma canção à vida, ao amor Mas quem a canta vive sem ninguém 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 Vai procurando alguém O amor que nunca vem O amor que nunca vem O amor que nunca vem A quem vai sem ninguém Vai procurando o amor que nunca vem Ninguém 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 Ninguém